A rapaziada encostou pra tirar foto com nós Olha quem venceu Vídeo novo se iniciando Toguro na área, tamo aí dando um rolêzinho com a nossa XJ Bruxa No rolê Só os robôzão aí na quebrada Só os robôs Aê pai A rapaziada conhecendo nós aí Tamo com a motoca na cor nova Aê pai, dá um salve Aê pai, dá um salve de nós aí, tá gravando aí só de boa É nóis, tá com nós, dando um rolêzinho na quebrada Aquele domingão de leve Depois marca nós lá, pai Depois marca nós pra eu repostar Porra, viado, olha lá Fico feliz de ouvir isso aí, pai Aí o meu chão tá ali atrás Você me marca, pai? Vou marcar, tamo junto É nóis, tamo junto Depois você vem pra eu te dar atenção melhor Morou, pai? É nóis, hein Então é isso aí, rapaziada Vamos dar uma voltinha na quebrada Com a nossa XJ laranja Vermelho florescente Quebrada curta, olha A molecada A molecada aí, olha Vai Só vamos Bateu, hein Bateu, hein Bateu, hein Tá com nós Desce aí A molecada aí, ó Tá bem? É nóis Depois marca nós lá pro repostar E aí, pai E a moto? Ficou como? Ficou da hora, hein Ficou mais bonito Ficou melhor assim? Muito melhor aqui hoje A molecada Mora onde, pai? Mora ali em cima Mora na cama Pô, tamo junto Gocinho da cor? Ficou da hora A molecada aí Tá gravando Vamos lá Depois você marca nós Pra repostar Fica bonito assim, ó Com a GoPro Tira uma aqui Todo mundo A molecada aí também, ó Parei ali Pra pegar meu celular A molecadinha Vem como, pai? Vem a sua motoco A molecadinha da quebrada Curte, mano Aí, ó É nóis, molecada Tamo junto Molecada da quebrada, mano Eu vejo o olhar deles, mano Como era meu olhar antes, mano Não é ostentação, galera Nunca será Se você olhar meus vídeos E achar que é ostentação, mano Eu já provo pra você que não é Já tô dizendo aqui, ó Não é ostentação Quando eu era menor Quando eu era criança Praia Grande Não tinha nada, mano Meu Réveillon era praia grande E o que me motivava Era os carros passando Estilo amarelo com teto Era Golf Sapão Eu não vi os caras com ostentação Era motivação E hoje nós tá aqui, ó Vendo um rolezinho na quebrada No meu robozão Curtindo, motivando a galera, mano Tem que olhar pra mim Com aquele olhar de motivação Não com aquele olhar de ostentação Você pode tirar De toda ocasião Motivação Com ostentação Tudo nessa vida Eu tiro como motivação Então se alguém vier pra mim Pro lado de ostentação Eu vou pro lado de vocês Com motivação Essa é a ideia A Zela do Verona A Zela do Verona Tamo aí dando um rolezinho Na quebrada, né XJ6 na cor nova Tamo aí dando um rolezinho Motivando a galera Aqui é quebrada De um olhar assim, galera Corro do querosene Zona Leste Os caras tomavam Tudo meus pipa aqui, mano Eu ficava quieto, né, mano Minha mãe saia na vassourada Hoje em dia a molecada Tá perdendo esse ar De pinar pipa De dar rolê, né Hoje a molecada Fica assim Mesmo na quebrada Você ainda vê a molecada Jogando bola Pinando pipa Jogando rodando pi Eu virou raridade Mas eu nasci aqui, rapaz Eu vi Nasci vendo o barulho Das hornets Eu nasci Vendo o barulho Das motocas passando CB500 Isso me motivou pra caramba A chegar onde eu tô hoje Nunca levei como ostentação E na sua vida, fellas Que nem eu falei anteriormente Você tem duas opções Ou se motivar Ou aprender Com tudo E ir aonde for Ou você será sempre o coitado, né Pô Sempre de mimimi Sempre de coitadismo Foi na minha vida, mano Sempre Tirei tudo de motivação Sou feliz, mano Vídeo zão felizão Pra treino bater Eu felizão A molecada lá embaixo Já viu nós Toma com a motoca laranja A molecada também Pipa na mão Pipa na mão 1, 2 aí da molecada É isso, mano É isso que eu quero levar pra galera Motivação Felicidade Essa bruxona no rolê Essa famosa XJ bruxa no rolê, fellas A molecada jogando Um dominózinho Já quebrado Xuzão vendendo ovo Vendendo na XJ Vendendo motivação Vendendo não Dando de graça, né, fellas Lembrando, mano Se você não curte meus vídeos Posso mandar A ideia mais foda do mundo Que você vai falar Que eu sou um lixo Então realmente O canalzinho é pra quem não curte Todos os vídeos aí Eu faço de coração Nunca abro um vídeo Pensando em grana Nunca abro um vídeo Pensando em vender Uma coisa Sempre abro um vídeo Pensando em motivação Pra vocês, mano Porque o pré-treino bateu, fellas Uma alegria Domingão E nós dando um jet Sair na quebrada De XJ XJ nervoso XJ da motivação XJ da quebrada Quebrada venceu É repetitivo É repetitivo E por que você não faz? Fala aí Quatro anos de canal Cinco anos de canal Passando a mesma ideia Pra vocês Por que que você Não saiu Da onde você tá? Me fala E ainda vem comentar No meu vídeo Que é repetitivo Se fosse repetitivo, fella Você tava no caminho Tava na linha reta Tava na sua motoca Na sua hornete Tava com a sua família Eu não sei se o objetivo Não é só o bem material, fellas É a felicidade interna Aqui, ó Que é quebrada Que é o buraco quente Se fosse repetitivo Você já estaria Passado no vestibular Já teria sido Já estaria passado também No concurso público No céu civil É isso que é incentivo E aí, passou? Rapaziada do time aí, ó Os caras tão jogando a bola Rapaziada, tô olhando nós Então, se fosse repetitivo, fellas Você estaria na moeda Você estaria onde vocês Queriam estar A questão é O que Você tá fazendo Pra chegar Onde você quer chegar É repetitivo, brother Mas eu postei um vídeo Na hornete Falando de motivação Depois daquele vídeo Te motivou, né? Beleza O que Você Tá fazendo De diferente Depois do vídeo Igual eu falei Você pode pagar Curso Coach Assistir vídeo de motivação Ler a bíblia Ver Silas Malafaia Mas a questão é O que você fez O que você tá fazendo Depois de tudo isso, galera Fala pra mim, mano Que nem eu te falei O que me motivava A rapaziada aí, ó O que me motivava Era o estilo amarelo Na praia grande Na quebrada, mano Eu tiro motivação De onde eu quero tirar Muitos veem como ostentação Mas eu sempre vi Como motivação, mano Dando um rolezinho Na quebrada Se eu visse Uma hornete passando Era motivação Não era ostentação A questão é O que Você tá fazendo Pra chegar Aonde você quer chegar Diz aí Você só pode dizer Que é repetitivo, Fela Depois que você aprendeu E colocou no papel Enquanto você Não colocar no papel, Fela Se eu vou insistir Pra você mudar Lembrando que Nosso público é rotativo, né, galera Tamo ganhando aí Quase 2 mil inscritos por dia E a questão é Vamos motivar todo mundo Que vem novo Que não vem novo Que tá junto com a gente Que não tá Independente de se você Tá junto ou não Quero que você se motive também, mano Quero ver você no robôzão Domingão na sua quebrada Dando jets Essa é minha ideia Lavando o seu carrinho Tranquilinho Sem dívida Estudando o seu inglês Estudando pra faculdade E eu tô na brisa, parceiro Na brisa de motivação É, mano Chama, filho Chama que tá tendo É, mano Eu tenho diversos sonhos Eu sou sonhador pra caramba Mas meu sonho antigamente Era ser policial civil Nós tinha uma empresa, né Trabalhava com o meu pai Era Carregava caminhão, tá ligado E direto nós levava Em quadro do civil, mano Nós tava andando As barcas Descaracterizadas Os caras me davam em quadro E aí, parceiro Que você tá levando aí Pá Um quadro de rotina Só que aquilo nem me motivava, mano Tá ligado Caralho, mano Onde eu vou tá Civilzão Disfarçado Né, trabalhando aí Mas às vezes, fellas Os nossos sonhos, mano Dá asa pra outros sonhos Que dá asa pra outros sonhos Que já já a gente tá aí, ó Vlogger no YouTube Motivando a galera A ser policial civil Motivando a galera A ser concursado Motivando a galera A estudar Então, mano Às vezes você tá sonhando Em ser um PM O destino vai te levar A você ser delegado Às vezes você tá Sonhando em ser delegado O destino vai te levar A ser um PM E você vai ser feliz Com a sua profissão Hoje eu sou feliz demais Com a minha profissão Eu posso dizer Que sou realizado, mano Mas Nunca satisfeito Jamais Jamais Quero motivar até os gringos, pá Legenda em mandarim Qual a chance? Vamos, vamos, fellas Vamos, vamos Quero que você veja meus vídeos, mano Assinta a motivação na pele Não ostentação A molecada aí A molecada aí, ó A molecada aí da quebrada Desce o jatão Não é melhor que a verde Mas deixa o jatão O jatão da quebrada É a bruxa É a bruxa que grita É a bruxa A bruxa motivacional É a bruxeta É, mano É a bruxeta no rolê, fellas Pô, quero ver você feliz Acima de tudo, mano Motivação Você pode conseguir ela Dentro do navio Em Miami Ficou de fusquinha Dentro da sua garagem, mano Tudo é questão de cabeça Ter cabeça A rapaziada conhecendo nós Tudo é questão de cabeça Fela Quero que você se sinta Felícia no você, tá ligado Não precisar de bem material Pra se sentir bem Não precisar Tá no piloto da XJ Pra se sentir bem Quero você feliz com a sua mãe Valoriza, velha Valoriza, irmão Essa é a questão Valoriza sua mãe Sua família Não tem felicidade maior Do que você tá com a sua mãe aí Sua mãe, seu pai Isso eu provo pra você Com A mais B Que a felicidade maior Que você pode ter É você, sua mãe, seu pai No seu fácil Fantástico Coisa que eu nunca tive, né Sempre foi eu e minha véia Minha véia dormia cedo também Mas abraço de mãe, pai Tô um pouquinho chateado Às vezes fala Pô, todo mundo tá na Hornet Passando motivação pra nós, né Mandaram aquela ideia Mas aí Tô tristão, mano Faz um mês que meu pai Não fala comigo Não é nenhum abraço Não é nenhum abraço Faz um mês que meu pai Não fala comigo Faz um mês Que meu pai não manda aquela palavra Eu não queria nada do meu pai Meu pai tem a moeda Meu pai tem o dinheirinho dele lá, tá ligado Eu não queria nada dele Não quero dinheiro Não quero papel Não quero isso Isso eu já tenho Eu já tenho demais até Caralho, Tugru Se é rico Não, eu não sou rico, mano O que eu tenho Dá pra me sustentar Pagar a casa maromba Fazer minhas loucuras Né Só queria ouvir dele isso aqui, ó Essa era a frase que eu queria ouvir do meu pai Filho Independente de tudo Eu tô com você Você é louco O dia que eu vi isso Da boca do meu pai, mano Ganha o dia Ganha o mundo Mas aí Meu aniversário rodou Meu pai nem ligou pra mim Meu aniversário chegou E meu pai nem aí Nem mandou nenhum conforto Sabe, mano Todo mundo A galera toda Mandou mensagem, sabe Mas a única pessoa Que eu queria realmente Ouvir uma palavra Era o meu pai, mano E você tem seu pai Dentro da sua casa, Félio Às vezes você não pode valorizar o véio Mas aí Aquela pelada final de semana com o véio Não tem valor, mano Aquela O véio pesando na sua mente Por ele emotivo Não tem valor, Félio Só queria isso, mano Sentar no sofá com meu pai Assistir qualquer coisa Você acha que eu não queria meu pai aqui Dando um rolezinho No robozão Jogando a bola Empinando pipa Treinando Nunca tive, mano Faço Sinto falta pra caralho, Félio Mas disso tudo Eu consigo transmitir a motivação Acima disso tudo Eu consigo transmitir essa motivação Pra vocês, Félio Não é fácil, mano Não é fácil Você realmente precisar de motivação Rapaziada, mano Passar, motaiar E, mano Molecadinha Não é fácil Você precisar de motivação E motivar a galera Mas essa é Às vezes você vai precisar disso aí, Félio E a parada que eu falo Com vocês aqui É de coração Eu tô com o meu coração aberto Pra vocês Eu não preciso fingir Meus sentimentos Pra, tá ligado Ganhar repercussão em cima de vocês Não preciso disso Quando minha mãe tava Na cama Eu abri meu coração pra vocês Falei a real E até hoje eu mando a real pra vocês, mano Toda vez que eu sinto falta dela Eu não tenho pra quem negar Eu não tenho pai Não é filme, minha vida, mano Não é novela É a realidade Eu não tenho pai Eu queria um abraço seu Eu tô ruim Não tenho ninguém pra falar Minha única válvula de escape É abrir o videozão E tentar transmitir da minha dor A motivação pra vocês O que eu recebo de mensagem De e-mail É o combustível da minha motivação, mano É mãe falando Você salvou meu filho Meu filho tava perdido nas drogas Meu filho tava na quebrada Vendendo Sendo um aviãozinho Meu filho era irmão Se converteu Eu recebo mensagem pesada Falei Eu divulgo essas paradas Não divulgo Eu só falo que eu recebo os e-mails Fabrizis motiva a obesidade, mano Recebi um e-mail Essa semana o cara falou Mano, eu ia tirar minha vida Sou zoado na escola Tenho 16 anos Sou espiúdo Só falou defeito Aí eu respondi Irmão Defeitos todo mundo vê Isso aí que você me mandou É fácil de se ver Você pode ser tudo isso Mas todo mundo tem algo A agregar pra alguém, velho Pense nisso Mano Você é louco Como é que falou Sobre matemática Vou ajudar os outros em matemática Eu falei É isso, mano É isso Você sirva de motivação pra alguém Hoje o moleque não tá aí Mandando mensagem pra nós Então, mano Toda vez que eu abro o vídeo Felas É meu coração aberto pra vocês O que eu passei com a minha véia Eu não quero que ninguém passe Né Falar Que nós vivemos da raspa dela Da visu dela Irmão Minha mãe sai no meu vídeo Desde o vídeo zero Minha mãe Toda vez que eu tinha pesadelo Era ela que me Colocava a mão no meu coraçãozinho E falava Filho, não se preocupa A mamãe tá aqui É minha mãe É minha história É a sua mãe, Fela É sua história Todo mundo pode opinar Em tudo na sua vida Mas jamais na sua família Na sua mãe E no seu pai Isso Quem vivencia Quem pode Opinar É só vocês três, mano Falar que eu vivei Da raspa da véia Na cama, irmão Isso é covardia, brother Quando eu tinha pesadelo Eu só ia pro quarto da minha mãe Uma vez eu sonhei Que tinha um cara Serra elétrica Eu só dei um grito Mãe Desse jeito Minha mãe saiu correndo Do quarto dela Tinha medo de fantasma Eu só falava Mãe Não precisava nem gritar Minha mãe já sabia Que eu tava tendo pesadelo Na quebrada Os moleque tomavam meu pipo Eu só falava Mãe E quem vinha me salvar Era meu pai Era vocês Não era Não era Era minha mãe Que eu tava surada Em cima deles Esse aqui é o hospital Que minha mãe ficou Esse exato momento aí Tem gente Passando necessidade Respirando Com a ajuda de aparelhos E nós tá aqui, fella Passando motivação pra você Você que quer tirar sua vida Você que acha Que a vida do vizinho é melhor Você tem tudo, brother Você tem sua vida, mano Tô chegando na academia Eu queria deixar esse recadinho Pra vocês aí, ó Você pode Você consegue Tenha calma Acredite em você Por mais que ninguém acredita Acredita em você Acredita em você Você nasceu na quebrada Você acha que não vai ter Oportunidade pra você Você não terá oportunidade Com esse pensamento Já Com esse pensamento negativo Você tem que sair de casa Com o pensamento positivo, fella Pensamento positivo Atrás do pensamento positivo Pensamento De progressão Traz evolução É isso que eu quero de vocês, fellas Cheguei na academia Já paguei pra treinar aqui, fella Já quis um dia treinar aqui, ó Hoje não é tem moral Por quê? Fiquei lá em casa reclamando Fiquei em casa chorando Não Corri atrás e fiz o meu Faço o mesmo Fideriza, fellas Motivação pra vocês aí Fiquei lá em casa